Nossa equipe de mais de 100 pessoas deixa São Paulo e vai até Salvador para conhecer mais uma história tocante. Um candidato que como muitos outros sonha grande, Rafael, já tem planos se ganhar o programa. Se eu ganhar esse programa, eu vou ajudar tanta gente, você nem imagina. Logo quando a gente começou a namorar, depois de duas semanas ele perdeu a mãe dele. E você sabe que o câncer é uma doença que... Então a única pessoa que ele encontrou o porto seguro dele fui eu. Dar meu pai para minha mãe, ele é como se fosse um filho. E meu pai saiu de casa, abandonou a gente, disse que o mundo dele era outro. Às vezes o filho quer dar um abraço no pai, a gente não tem mais isso. Sinto muita falta no meu pai. Como todo mundo fala, pai é palha. Mãe que segura aí a onda de todo mundo. Ela é a vida dele, a mãe dele. Sempre fez de tudo, pelo sonho dele. Carregava violão, cabos. O meu irmão canta muito, toca muito a guitarra. Eu amo muito ele. Eu não vivo sem ele, não pode e não tem como. Eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar e as pessoas que estão me ajudando. Acreditar no meu sonho, que é a música. I'm getting old and I need something to rely on. So to my way. Olá. Salve. Você tem um visual, hein, cara? Muito obrigado. É. Muito obrigado. O que que eu velho na tua cabeça ali? Eu tive um aneurismo cerebral. Fazer dois meses ainda. Dois meses atrás? Mas teu médico deixou você estar aqui? Deixou, isso que tá tranquilo. Pode ir. Guerreiro, hein? Graças a Deus, meu irmão. Vitorioso. Guerreiro, hein, rapaz? Eu passei por uma. Quase eu vou, mas não. Ele mandou de volta, eu vou voltar. Isso que quando acontece uma coisa dessa, você sai lá do começo da fila pra ir pro fim. Então você tá legal, porque você tá lá no fimzão agora. Tem uma fila enorme na sua frente aí, viu, cara? Opa. Saiu da fila. Amém, amém. Vamos lá. Por favor. Quando olho nos teus olhos, eu vejo a luz do amor. Só as sombras do passado, só o fogo que se apagou. A vida é assim, nosso espelho se empregou. É hora de se guardar um segredo no coração. Se chove lá fora, e queima aqui dentro, de vontade de te abraçar. Obrigado, papai. Amor. Charmoso. Canta no pé do ouvido, devagarinho. É. Olha de verdade. Paula. Paula. Rafa, você é especial por uma série de coisas, né? Você sabe disso. Tremendo. E mais especial ainda, porque você seduz. Pra mim é sim. Marco Amargo. Eu gostei de você cantando, e eu acho que você é novo. Tem muita coisa a aprender. Hoje eu não vou te passar, mas você tem que continuar com música. Rafa, eu vou ter que te fazer uma pergunta. Eu ainda tô na dúvida. Se eu te der um sim, o teu médico vai deixar você ir pra São Paulo? O teu médico vai deixar você passar o estresse que você vai ter que passar? Com certeza. Você tem certeza disso? Absoluto. Te vejo no teatro de São Paulo. Posso dar um gripe? Claro que pode. Ah. Tumendoam. Tumendoam. oxe meu amigo. Ah, meu amor. Ah, meu amor.